UUUUUUUUUU Se esconde cara! 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 Vamo ver seu! O tempo é seu! Tá bom professor! Se esconde animal de teta! Hehehe Hehehe Ai caraca A gente estuete Ela me vai quase noo pegi- A gente se esconde? Ahahahah É um novo quadrupe- Eu não vou ficar noo pegi- Ahahahah É um novo quadrupe- Ficou 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 Ficou